Eu vou chamar esse cara que tem muitos anos de estrada, esse sábio que faz, é veterano no assunto. Vem aí, João Viola! Cadê as calmas da galera? Opa! O sucesso! Seja bem-vindo! Obrigado, meu coração! Vamos lá! Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi quem fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você que canto Cada dia que passar Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você que canto É por você que canto Cada dia que canto Cada dia que passar Eu vou te amar ainda mais Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você que canto É por você que canto Opa! Opa! Eita! Simbora de mais sucesso João Viola Aqui no programa Portal do Sucesso É o lançamento Música nova Em primeiro lugar É o nome da música Lançamento 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 Ao findar de cada dia, em cada novo despertar Na beleza da poesia, em toda forma de amar Nos versos da canção, dentro do meu coração Você está em primeiro lugar E o programa da Sara está em primeiro lugar Nas paradas do amor, no balanço do mar No mais puro sabor, em tudo que a gente pensar Nos versos da canção, dentro do meu coração Você está em primeiro lugar Ao findar de cada dia, em cada novo despertar Na beleza da poesia, em toda forma de amar Nos versos da canção, dentro do meu coração Você está em primeiro lugar Você está em primeiro lugar Você está em primeiro lugar São viola, eu quero ouvir as palmas da galera Meu Deus do céu, que honra Deus te abraçar É de verdade mesmo, você veio finalmente A paz, que honra ter você aqui no nosso programa Saiba que eu sou sua fã Agradecendo ao Luiz Pedro, né? Luiz Pedro, a sua amiga Luiz Pedro Que trouxe você aqui no nosso programa Muito obrigado, viu João Por aceitar o nosso convite Puxa vida, com maior amor, com maior carinho Com maior prazer Ao Luiz, a você, toda a sua equipe Um carinho especial E Deus que continua nos abençoando, né? Para continuarmos Ah, com certeza, muito mais Cumprirmos a nossa missão Você Em primeiro lugar Eita bem, Kekê Você está em primeiro lugar Ó, hoje eu estou aqui junto com dois artistas sensacionais João Viola E a grande apresentadora Sara Rodrigues Imagina, meu amigo Obrigada Sara Rodrigues, realmente Você sabe que eu tinha uma vontade enorme Sério? Meu Deus do céu Agora eu estou Me sinto felizada Realizando esses sonhos Esse sonho Grandes amigos nos câmeras Né? Raimundo Raimundo Aí uma maravilhosa Nosso operador de sonho DJ Paulinho Maravilhoso também E essa galera querida Gente, Deus que abençoe a todos E muito obrigado Quem quiser te achar As redes sociais Como faz? Só colocar no Google João Viola Apareço lá no Só colocar João Viola Já aparece Apareço no Google Spotify Apareço no Deezer Em todas as Youtube Todas as As situações Mas você está aqui E merece Receber a homenagem Do programa Uma oportunidade E o sucesso Das mãos da Simone Entrega pra ele Simônio Obrigado Obrigado Aqui você dedica Essa homenagem Que Deus te abençoe Mais e mais João Viola Puxa vida Olha Emoção Realmente Não é que Tem palavra Pra descrever O que a gente sente Quando recebe a homenagem Eu que agradeço Eu que agradeço Continua sendo Essa pessoa linda Maravilhosa Humilde Porque você É um cara que Fez e faz História Na nossa música É uma honra Valeu meu amor Mas sozinho A gente não é nada Não faz nada Vocês Que nos apoiam Que nos dedicam Um tempo Pra poder Fazer com que Nosso trabalho Possa fluir Obrigado meu amigo Deus abençoe Vai com Deus Esse é o João Viola Gente O grande João Viola É bom Eu adorei Você gostou